Fala amiguinhos do mundo cibernético, hora de mais um lãzinha no ar pra você aqui nos canais esporte interativo aqui no canal E.I. Games. Aliás, pra você que ainda não assinou o nosso canal, assine aí o E.I. Games pra você receber as notificações a cada lãzinha semanal e claro, todos os nossos conteúdos aqui do nosso canal, beleza? Aproveitando o momento de abar... deixa eu só... ah, quase morri na faca aqui, que coisa infeliz. Só aproveitando esse momento de abar, por favor, né? Antes de você acompanhar esse lãzinha de hoje, dá uma curtida aí no vídeo, né? Isso é muito importante aí pra nossa divulgação. E olha só, abemos novo computador, hein? Não tô mais no PC do Ben 10. Aleluia! Obrigado, produção. Vocês são maravilhosos. Ouviram aí as minhas preces pra Santa Padroeira dos Headshots. E aí tô aqui, ó, numa corrida armada, que foi o que o Marcelo Ferrantini me sugeriu fazer. Eu tô trocando balas aqui, balas de troco com a galera online. Eu sou Otávio Neto, então se você, por acaso, trombar com Otávio Neto aí na sua Steam, sou eu mesmo. Não é nenhum fake, não. Pra começar o programa de hoje, a gente vai falar muito sobre os brasileiros classificados para a segunda temporada da E-League. É isso mesmo. Brasileiros, quando eu digo, não é apenas uma line-up brasileira e sim duas. Porque além da SK Gaming, a gente vai ter também a presença da Immortals. Isso mesmo, as duas equipes brasileiras classificadas aí para a fase de grupos da segunda temporada da E-League, que já começa a partir do dia 21 de outubro. Ou seja, já tá batendo na porta e você vai ver tudo aqui nos canais Esporte Interativo. Essa é uma temporada... Calma aí, morri na faca de novo, que coisa deprimente. Essa temporada é uma temporada um pouquinho diferente, né? A primeira temporada foi uma temporada que durou cinco semanas. Aliás, mais cinco semanas, né? Essa segunda temporada vão ter cinco semanas. Então, do dia 21 de outubro até o dia 3 de dezembro. E ao invés de 24 equipes, serão 16 equipes. Oito equipes norte-americanas, no caso, situadas nos Estados Unidos. E oito equipes europeias. Então, além da SK, a gente vai ter também a galera da Immortals, que conseguiu aí a vaga via Qualify. Então, parabéns para a galera da Immortals. Vai ser uma honra poder narrá-los. O Yoshi não tá querendo ficar em pé. Enfim, a SK conseguiu a... O que é isso, cara? A galera tá me xingando aqui. Ô, louco. A SK conseguiu a classificação. Eles já tinham vencido a Muffin Lighting por 2x0. Vitória fácil na Kerbal e também na Mirage. E venceram a NRG Sports nessa semana. Vitória por 2x0 também. Não precisaram do terceiro mapa. Venceram na Dust2 e venceram na Overpass. Então, resultado bem interessante aí para a SK Gaming, garantindo a classificação. Então, deixa eu pegar um roundzinho aqui, porque eu já morri bastante. E os caras já estão me sacaneando aqui nos áudios. Olha lá. Já levei o primeiro. De Tech-9. E aí, trocaram o armamento do pai. Tô na base inimiga. Vou ser levado. Adeus. Esmerilhado aqui pelo Farofa de Churrasco. Parabéns, hein, Farofa. Descendo aqui no jardim da frente. Vamos ver se eu consigo encontrar alguém. Já encontrei um aqui. Já fui esmerilhado também. Os caras são muito, muito cheater, velho. Precisava do Fallen aqui nesse momento para colocar uns cheats aqui para mim. É isso. Falei da classificação dos brasileiros. Que isso, o cara tá me dando facada aqui, meu amigo, velho. Sai fora, velho. Falei sobre o caminho dos jogadores da SK. Ah, a galera da Immortals também teve vida complicada, mas não precisou de terceiro mapa para essa classificação, né? Eles que venceram a Tim Solomit, que já esteve presente na primeira temporada da E-League, né? E venceram também a Blight Gaming. Então, grande atuação do Zeus, né? Essa que vai ser a primeira oportunidade da gente ver o Zeus aí em ação na E-League. Agora, pelo time da Immortals. Ele que era o coach da SK e que acabou deixando a organização porque tinha esse sonho de ser um pro player. E tá clicando demais o Zeus, hein? Grande atuação do Zeus. A gente vive essa expectativa aí de ver como é que vai estar a Immortals. Já pensou um duelo? É hora do duelo! Entre Immortals e SK na E-League, né? A gente espera que eles não fiquem no mesmo grupo e que só se enfrentem lá na frente da E-League. E vocês vão ver, vale repetir, aqui nos canais Esporte Interativo. Dia 21 de outubro ao dia 3 de dezembro. Mais uma vez com novidades, com uma grande cobertura da segunda temporada da E-League. Então, não conhecia esse mapa aqui, hein, galera? Então, se vocês tiverem dicas aí de como se portar nesse mapa, me ajudem, por favor. Ó, tô esmerilhando, hein? Peguei mais um, que coisa maravilhosa! Triplo kill do pai! Tô sendo agora alvejado. Peguei mais um, matei quatro em sequência. Quatro em sequência, tô melhorando, hein? É difícil você jogar e ficar falando aqui ao mesmo tempo. Se eu já sou ruim sem falar, imagina falando, tendo que ler, tendo que falar pra câmera. Eu tava falando sobre o Zeus, ele que foi um dos grandes responsáveis aí por essa boa campanha da Immortals. Uma adição extremamente importante pra Immortals, que acabou de ganhar um título também nessa semana no E-Buy Power, né? Ai! Morri mais uma vez. Então, coloca na tela aí a vitória da Immortals na E-Buy Power. Os brasileiros conquistando o mundo aí afora. Não. Então, dá muito orgulho ver o cenário brasileiro cada vez mais forte. Agora com o Zeus também, como pro player, né? E ó, a partir da próxima semana, aqui no Lanzinha, vocês vão ver uma parada muito legal, né? Vocês estão acostumados a ver aí o do prata ao global do Fallen? Então, vou fazer algo semelhante. Vou começar aqui do início, quem sabe não posso me tornar um global também, né? Ó, morri na faca. Lá, faquita! Mais uma vez. Estamos de volta a Baggage. Aqui, foi o mapa mais votado. Vamos ver se eu consigo fazer aqui algum highlight, né? Por falar em highlight, hein, galera? Pra galera que quiser entrar no nosso top 5 de highlights aqui semanal, ó, só mandar os seus vídeos aí. Muita gente manda perguntas lá no Facebook, no Twitter, como que faz pra entrar aqui no top 5. vídeos aí, arroba Turner.com vídeos aí, arroba Turner.com A gente vai colocar o link aqui na descrição. Então, pra você que tem algum highlight, algum momento que você queira, que seja narrado aqui pelo papai, é só mandar pra gente, que a gente vai colocar você aí no top 5. Evidentemente que caso você tenha capacidade técnica pra isso. Então, capricha aí no seu highlight, nos seus momentos, pra quem sabe você estar aqui também no nosso top 5, beleza? Manda pra gente aí por e-mail, que a gente edita certinho e coloca aí você no top 5, pra eu poder narrar. Foi morto mais uma vez aqui dentro da Baggage. Queria acrescentar que eu acho que os brasileiros têm totais condições de trazerem o título, né? A SK ainda é o melhor time do ranking mundial, segundo a HLTV. A Immortals tá se aproximando disso, vem aí numa crescente fantástica desde a chegada do Zeus. E a gente vê aí as equipes gringas num momento de decadência, né? Talvez a Cloud9 um pouco mais forte nesse momento aí com as adições recentes. Um time que ainda precisa de um pouco mais de entrosamento. Mas os brasileiros chegam como favoritos. Vamos torcer pra que a gente caia num grupo fácil, né? E claro que assim que a gente tiver informações dos sorteios dos grupos, a gente vai trazer em primeira mão aqui no Lanzinha e também nos canais Esporte Interativo, nas nossas redes sociais, pra vocês que acompanham a gente aqui também no nosso canal. Então, mais uma vez, o Momento Jabá. Sigam, inscrevam-se aí no nosso canal. Vídeos é aí. Na verdade não é vídeos é aí, né? É eGames. Ó, vou pegar mais um! Morri. É eGames. Vocês inscrevam-se aí no canal pra vocês receberem as notificações. Toda semana um Lanzinha diferente aí, sempre às quintas-feiras. Então pra você não se esquecer, você vai receber a notificação. Ative as notificações. E claro, mande um joinha aí, um like no vídeo, se você gostou desse. Na semana que vem tem mais, beleza? E eu nessa busca incessante em me tornar uma patente global. Será que eu consigo chegar lá? Um abraço pra vocês. Deixa eu só esmerilhar mais um crânio. Na verdade morri mais uma. Vou ter que treinar muito, porque o negócio tá complicado aqui pra mim. Agora numa máquina nova vai ficar mais fácil. Beijo no coração de vocês e até semana que vem com mais um Lanzinha do Trinadura. Fui!